Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos aqui diretamente da redação do Grupo Progresso de Comunicação para trazer mais informações, destaques do portal JP News, que traz aqui uma matéria bem interessante, olha só, o impeachment de Paulo Zeredo completará 4 meses, isso mesmo, a matéria já está aqui, inclusive com a foto da sessão que caçou o ex-prefeito de Montenegro, foram cerca de 6 horas de sessão, onde apenas os vereadores José Alfredo Schmidt e Ari Miller votaram contrários ao processo, o vereador Márcio Miller, José Almeida, Carlos Inar de Mello, Gustavo Zanatta, Renato Crantes, Marcos Gehling, Roberto Bratz e Dorival da Silva, esses últimos também do PDT, da base aliada do ex-prefeito Paulo Zeredo, votaram a favor do impeachment. O processo teve como base 7 infrações políticas administrativas apontadas no relatório final, apresentado pela comissão processante, e entre elas, a mais polêmica, e foi a que acabou culminando com a cassação, estava a construção da ciclovia no meio da rua Capitão Cruz, no centro de Montenegro. Todos os detalhes desse assunto você encontra aí no portal JP News e mais uma matéria de destaque aqui do nosso portal. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Até mais.